Uma vez por semana, este grupo de alunos da EMEB Joaquim Dibo, de Arasatuba, tem um encontro marcado aqui no Instituto Federal de Birigui. Eles participam do projeto Raciocínio Lógico no Ensino Fundamental. A ideia é pioneira ao colocar os estudantes pela primeira vez em contato com a programação de computadores. Nosso objetivo é ensinar programação para as crianças. Parece um desafio e é realmente um desafio. Então, a nossa ideia é dar as noções básicas de instrução para que o aluno consiga escrever um programa. E aí, com isso, ele também consegue levar para a vida dele, porque aí ele está aprendendo uma sequência de passos, raciocínio lógico, por isso o nome do projeto, para conseguir realizar as atividades na vida dele. O ensino da linguagem e da programação caiu no gosto dos alunos, que agora usam a criatividade para criar histórias e jogos. Eu fiz uma história contando de uma princesa que estava passeando, aí veio uma bruxa e transformou ela em um monstro. Aí vinham bastante príncipes e falavam assim, que ela era muito feia e não tinha coragem, então eles ficavam com medo dela. Aí teve um dia que foi um príncipe corajoso e deu um beijo nele e ela voltou a ser uma princesa normal. Aí eles viveram felizes para sempre. Fazemos um jogo que a gente está aprendendo, a gente está até fazendo um vídeo para fazer a propaganda do jogo. A gente usa um software, que esse software permite que o aluno consiga. Primeiro, ele começa bem simplesinho, mostrando a lateralidade, então o aluno consegue dizer como é que ele faz a movimentação de um determinado personagem para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E aí ele dá noção de loops, são repetições que a gente faz na programação. Até isso a gente ensina para o aluno e a gente termina com o aluno escrevendo uma pequena história e escrevendo um pequeno jogo com todos esses comandinhos que ele aprendeu ao longo do projeto. Atualmente, o projeto conta com 50 alunos participantes. Esta mãe de aluno já notou avanços no comportamento do filho com a participação na atividade complementar. Ele ficou bem sucedido, ele mudou muito, ele não prestava muita atenção na escola, na aula depois desse projeto, ele mudou bastante. Ele até chora no dia que ele falta para vir nesse projeto, porque ele desenvolveu bastante na escola, teve bastante mudança na escola. Porque eu era chamada na escola direta, agora ele sossegou. Está bem adiantado na escola, aprendendo mais, parou de ter dificuldade. Ele conversava muito, agora diminuiu as conversas. Mas eu achei ótimo o projeto. Foi um projeto bem legal, porque assim, ele ensina mais as crianças e você aprende ele brincando. Não é que nem algumas atividades que você vê na internet. Ele é assim, é um programa legal, que você aprende bastante. Tem muitas coisas que a gente não aprende a mexer no computador, que a professora Ellen ensina bastante. Quando eu comecei a fazer aqui, eu não sabia muitas coisas que hoje eu sei. Eu aprendi bastante coisa com a professora, descobri bastante coisas que tinha na internet. Aprendi a fazer histórias, jogos, que assim, foi divertido, porque eu aprendi brincando isso. Muitas dúvidas que eu tinha sobre computador eu tirei. E antigamente eu achava que o computador era um bicho de sete cabeças, agora eu sei que não é um bicho de sete cabeças. E é bem legal fazer isso, a professora ensina muitas coisas, e é isso. Nós temos que ser desafiado, é bem legal, e nós estamos criando jogos para gostar no Play Store, para as pessoas jogarem. Aí tem alguns jogos que vão ser bem legais também para as pessoas jogarem, e nós somos bem desafiados aqui no Instituto. Eu penso que além de todas as benfeitorias que já foram citadas pela professora Ellen, de um raciocínio lógico, da ajuda no ensino, da ajuda no estudo, penso que a Secretaria da Educação cumpra o seu papel oportunizando esse projeto para essas crianças da Escola Joaquim Dibo.